Priscila, é possível a gente fazer intercâmbio na terceira idade? Esse é um ótimo tema para a gente conversar, porque quando a gente pensa em intercâmbio, logo vem na cabeça adolescentes, pessoas mais novas. Sem dúvida. E é uma coisa que vem mudando nos últimos anos, porque a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. E com isso, antigamente a gente imaginava os avós preparando comida em casa, e basicamente não tinha muitas funções. Mas hoje em dia, as pessoas mais idosas estão procurando atividades não só para aprender um novo idioma, mas para ter novas experiências. Então, uma dica legal é que a pessoa da terceira idade que queira fazer o intercâmbio, procurar uma agência especializada, onde ofereça esse tipo de pacote de intercâmbio para a terceira idade. porque eles já têm programas para as pessoas fazerem, além de estudar um idioma, que pode ser muito além do inglês, alemão, seja que país a pessoa escolha, mas que agregue atividades de experiência, como, por exemplo, na Argentina, aulas de tango. Ai, que legal. E você pode, se for na Itália, fazer um curso gastronômico também. Então, você consegue aliar, aprender novas coisas por prazer e não obrigação. Fazer uma língua no exterior, uma coisa assim. Exato. E além do que, a pessoa agrega uma experiência e não tem aquela cobrança de precisar aprender o idioma por causa do mercado de trabalho. Na verdade, ela vai mais porque ela tem aquele desejo de, às vezes, aprender aquele idioma ou de, muitas vezes, experimentar uma cultura e agregar uma experiência dentro daquilo. Seja um curso de vinhos, ou aula de tango, ou seja qual for a dança da cultura local. Então, e hoje não tem mais esse tabu de idade. A pessoa querendo fazer um intercâmbio, ela não precisa temer, porque quando ela chegar lá não vai ter só adolescente, não vai ter só gente nova. Ela vai conseguir, indo nessas agências, arrumar um intercâmbio de acordo com a idade dela e com os gostos que ela tem. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.